Galera, eu quero aproveitar e explicar pra vocês Por que que o Douglas Costa deu aquele tchauzinho pra torcida Gente, muita gente interpretou errado aquele tchauzinho Como eu ia falando, muita gente interpretou errado o tchauzinho que o Douglas Costa deu no final da série A Quando foi pra série B Muita gente interpretou errado e a imprensa, os colorados da imprensa Pegaram isso pra induzir o torcedor gremista a não querer o Douglas Costa Torcedor, deixa de ser burro O Douglas Costa, nessa máquina que o Grêmio tá formando agora Ele vai fazer chover Vai jogar muita bola E ele vai ter que jogar, porque ele precisa receber Ele tá precisando de dinheiro pra se casar mais 30, 40 vezes aqui Nesse ano todo Porque ele gosta de patifaria Ele gosta da festa, de casamento toda hora Ele gosta de redes sociais Mas ele precisa jogar, senão ele não vai receber E claro, o Grêmio tem que ser esperto O Grêmio tem que fazer um contrato de produtividade para o seu Douglas Costa Entendeu? Então, quanto a isso, eu não quero discutir O Grêmio tem que ser esperto Tem que fazer um contrato bom pra ele E claro, o Douglas Costa tem que ser mais esperto ainda Tem que aproveitar que essa imprensa tá induzindo a torcida Essa imprensa colorada induzindo o torcedor a não querer o Douglas Costa Ele vai ter que pedir desculpa pra torcida Vai ter que inventar uma ótima história Mas na verdade não precisa inventar uma história, gente É só ele falar A verdade Quando ele tava dando aquele tchauzinho pro torcedor Todo mundo achou que era deboche Não era deboche, gente Sabe por que ele tava dando tchau? Pra mostrar pro torcedor que ele tava indo embora O torcedor começar a questionar das redes sociais Por que que ele tá indo embora? Por que que ele quer ir embora? Pra ele poder falar Cobrem da direção Cobrem lá da direção Denis Abraão e companhia Foi eles que fizeram de tudo pro Douglas Costa ir embora Eles não queriam continuar pagando salário alto O Douglas Costa na série B O Douglas Costa ia jogar a série B Não ia pular do barco Porque ele queria ficar em Porto Alegre O objetivo dele era ficar em Porto Alegre Fazer 30 mil casamentos Esse sempre foi o objetivo do Douglas Costa Então ele não debochou da torcida Ele deu tchau E com aquela cara Porque ele fez os gols no jogo Assumiu a responsabilidade E pra mostrar pro torcedor Tô indo embora Tô indo embora Pra todo mundo questionar isso Só que o torcedor burro Começou a xingar ele nas redes sociais Ninguém foi perguntar pra ele Por que que ele queria ir embora E a direção aproveitou tudo isso Aquela direção Que foi uma das melhores Mas acabou sendo incompetente Porque levou nós pra série B Né Então aquela direção ali Botou tudo a perder com o Douglas Costa E usaram tudo aquilo ali Pra induzir, né Pra tirar o seu da reta também E os colorados da nossa imprensa aí É Rádio Gaúcha É Rádio Grenal É Rádio Guaíba Esses colorados tudo aí Do YouTube De tudo quanto é que é lugar São da imprensa São colorados E tão metendo pau Eles não querem ver o Grêmio Uma máquina E passando por cima deles Então não caia nessa torcedor Não caia Douglas Costa Não debochou da torcida Douglas Costa Foi embora triste Ele queria muito jogar a série B E vocês vão ver Vai vazar tudo agora Já tá vazando, né Já tá vazando Esse meu vídeo aqui Tá um pouco atrasado Eu sei Galera A verdade é da verdade Se o Grêmio não contratar Esses três jogadores Ou contratar só um Ou só dois Vai ser muito difícil Vencer os Grenais E ganhar o Gauchão Muito difícil E se não vir nenhum deles Pode tirar o cavalinho da chuva Porque o Inter vai ganhar os Grenais E vai ser campeão gaúcho É a realidade dos fatos